Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabeli aqui no Beltrão Box. Então por favor, meus lindos amigos, já deixem um like. Como vocês sabem, o Beltrão Box é o melhor canal do YouTube sobre Matheus e Isabeli. Aqui eu não trago manchete sensacionalista, não falo aquilo que não existe. Trabalhamos sempre com a verdade por meio dos vídeos da linda Isabeli e também do Matheus. Então por favor, se inscreva se você não for inscrito e também deixe um like. O nosso lindo casal foi confirmado no São João da Thai, os dois vão participar. Eu vou mostrar tudinho para vocês, farei uma cobertura exclusivíssima. Então por favor, deixem um like e bem-vindos a mais um vídeo Mabeli aqui no Beltrão Box. Roda o VT! São João da Thai, elogio, lembrança e vontade. E aí gurizada, como estão? Estou passando aqui para avisá-los que vai ter Matheus do Alegrete direto lá do São João da Thai. Quero agradecer pelo convite, agradecer pelo carinho aí. E só para avisá-los, eu ainda não conheci o Maranhão, então vai ser algo surreal para mim. Já estou, já vi fotos, já vi muitos vídeos desse lugar incrível. E também quero convidá-los aqui a acompanharem, esse evento vai ser maravilhoso. E é isso aí gurizada, vamos lá, aproveitar bastante essa troca de experiências, de culturas, de aprendizados. Vai ser uma experiência muito, muito, muito boa mesmo. Um grande beijo e acompanhe. São João da Thai, elogio, lembrança e vontade. E aí meu povo do São João da Thai. Olha, eu estou passando aqui para dizer que eu estou muito ansiosa para esse evento. Porque vai ter Cunhã sim no São João da Thai. Eu estou muito ansiosa para prestigiar de pertinho o Bumba, meu boi, essa cultura maravilhosa nordestina que eu amo. E também voltar no Maranhão, essa terra que arrebatou o coração da Cunhã aqui da vez que eu fui aí. Está todo mundo convocado, está todo mundo convidado, vai ter Cunhã sim no São João da Thai. Vai ter garantido, vai ter caprichoso. E aí vamos fazer esse grande intercâmbio cultural da nossa cultura de Parintins com a cultura do povo do Maranhão, que é o Bumba, meu boi. Um beijão, meu povo, a gente se encontra no São João da Thai. De cabelo ainda, se tem uma coisa que é gostosa, é ficar em casa, né, Cunhã de cabelo molhada. É para mim é libertador, não sei para vocês. Inclusive, cheguei em casa nessa correria toda, né, agora eu vou parar um pouquinho, trabalhar um pouco no telefone. Organizar um pouco a casa, que está uma grande bagunça. Mas quero agradecer a todo mundo que está mandando a mensagem aí com dicas para o cabelo. Muito obrigada, Cunhã, de verdade. Deixa eu ver a mensagem aqui, ó. Obrigada mesmo, sério. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Quando eu saí do confinamento, eu saí com o cabelo bem mais delicado, mais elástico, poroso. E aí eu comecei a tratar ele aqui fora. E estou tratando ainda, né, voltei a fazer cronograma, enfim, com alimentação também, com água, né. Voltei a me alimentar melhor. Enfim, aí vamos seguindo. Mas se Deus quiser, em algum dia eu vou recuperar meu cabelo. Porque meu cabelo, ele sempre foi muito bonito, cheio, forte. Ele está só um pouquinho, mas já melhorou muito. Um pouquinho está se voltando, né. Do que ele era, já melhorou bem bastante. Obrigada pelas dicas de todas. Eu tô, tô da manciada, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Legenda Adriana Zanotto